Ele falou uma cabalha Aí ele falou Minha ponto de vista Ele falou diante de presidente Diante de julgador Diante de quem que for Para morrer uma verdade e quem vive Nunca acontece com o boco que fica assim e eu falo não Gajo, você está falando e você não pensa Nunca acontece com o boco e você está falando não Que ele nem um ponto nem um vírgula não está com ele não Que ele tem a ver comigo, que ele está combinando comigo Que ele está identificando comigo É aquele que você pensa Eles bem entendem o que você está falando Sem mais demora Vamos chamar a vinha Ontem Um sábado no facebook Estava na vega Mas em outro momento Estava mandando um live O que aconteceu naquele momento Com ele próprio Diang Naquele momento não começa hoje Mas quem tinha outros assuntos Para mim trata Passa tempo Trata os meus assuntos Tipo hoje Curiosamente Mal de aquele live Eu falo não Que ele É aquela coisa que eu tenho que gostar de mim Que ele é um assunto importante Primeiro ponto Já me dá um antivídeo Uma coisa que o gajo fala assim Se você crê uma coisa na bovida Que eu crê uma coisa na bovida Que eu tenho que ir naquele circo lá Se você está numa mesa Que bobo sabe mais do que todo alguém Tipo Não assembleia Tipo Eu tenho que entrar na grupo Onde que bobo tem que atrair conhecimento Se você está na mesa Onde que bobo sabe mais do que todo alguém É errado Pessoal Não se inscreve no canal Não se ativa o sininho Porque sem nós Nada disso seria possível E o que é um recordista É a família Mais ruim Que sem pé Ou seja Mais ruim que de Young E galho lomba Você está vendo esse nosso vídeo Importante Liga Está na parte corta Você já está na parte corta Antes é mais de uma hora Vamos para o vídeo Espero que gostem Eu vou crescer um rapper Com a gente junto com os quatro Alguém que é rapper Agora é quinto Eu vou ser rapper Eu vou estar junto com os quatro Alguém que quer ser milionário Agora é aquele quinto milionário Amor Eu tenho um visão Eu tenho um mindset Coisa que eu sou E indica Ou direciona para ele É igual Então Às vezes eu só estou pensando em ser milionário Eu sou fraco Eu tenho um grupo Tudo com aquele mindset Tudo que tu fala Tu pensa Tu acredita Então você não esquece Essa fralha de atração É a mesma coisa E direciona para quem quer Irmão Não te identifica com quem Eu hoje em dia Eu sou um círculo De ti eu sei A mim cria um círculo Que é uma defesa para mim Para o meu canto Um sairinho de tratamento Um terapeuta Falando Que eu vou cantar mais Trás de palco Que você vai consumir grado Que eu não tinha terapeuta Falando Não Falando Não Eu vou ter que me empreender E fazer diferente Não cria minha banda Que ninguém Estúdios que não estavam aí Se estão usados A mim só me imagem Que a porta da para Aí Só nos círculo é chave Hoje ainda está A volta de empresários Por que eu não sei entender Era de me falar Você sabe Mas E fé E atração Hoje Iam poder cumprir Assumo Hoje Iam poder cumprir Carro Hoje Se inscreva-se no cinto amanhã, apanha uma passagem. Você está entendendo? O círculo está fazendo. Você está entendendo? O círculo está fazendo. Aquele coisa é Ah, meu amigo está influenciando que até existe. Nunca. Calma-lá, calma. Chantiga-lá. Excelente. Eu sabia a matéria. Amigo que tem influência é vírgula. Amigo que tem boa fase. O povo tem que responsabilizar para conseguir muita fase. Vou dar um exemplo. A primeira vez que quer fazer um tratamento não sabe me encontrar para chintar. Não tenho três dias de cheiro a cocaína. Não tenho nem troço. A minha irmã é o dia de gama. Sabe a granja? Eu falo, ah, vou forte. Não falo, não tem razão. Não tem mais um ano lá. A próxima vez que a gente vai tomar a minha decisão é ele sair de mim e cantar o meu avô. Amigo que tem peso, irmão. Que é o originário ainda não. E... Como é que o amigo que pensa, você pensa que não é bom. Agora, quer alguém ou alguém? Tem alguém ou tem alguém que nada que junte a falar. Mas eu estava no ano de 99. Não pode ser exagerado. Uma grande maioria é seguidor. Ovelhas. Líder contado na dedo. Se está na moda de drill, não pode drill. Se está na moda de arroz chinês, canta o parisiano. O parisiano está na moda. Filha de ti. Sou cupido. Não tem muitas ovelhas. Não mesmo que cria liderança. A minha líder tem a cabeça. Não está saindo com os amigos. Não está quebrando a cabana. Pergunta das coisas que eu ainda faço. A mídia é bem. Agora, acabei. Não tem que conseguir o limite. Que existe forte, não. A maior fortaleza é a defesa. E não sabe quem é que te fica para contar a história de Valente. No fim. Aquele nome vai ser interessante. E não estou contando nenhuma linha de raciocínio. Simão Freixo e adolescente está se me expor em mundo. Me expor em move montanhas. Só com o seu esforço. Com fé. Com força. Com coragem. Tudo é possível para nós. Ok. Não está fazendo tudo que usa para morrer. Tudo é possível. E tudo, na verdade, naquele momento é possível. Mas tem uma coisa. Se você ler por exemplo. Ou liderar por exemplo que você dá. Lembra. O que você faz para bom é mínimo. Mas você tem um irmão. Que tem 12 anos. Mas você tem 16 anos. A mim pode fazer tudo o que você acredita. Minha amiga. Ok. O problema é mínimo. O problema é que você multiplica. A hora que você morre. Ou você está lidando por exemplo. Ou você faz coisas. E você cresce. Então, na verdade. Nada é bom. Tudo é permitido. Mas tem limite. Por exemplo. Alguém que tem 28 anos. Que decide. Hoje ele sabe as mãos para um uíde. Que impacto que aquele uíde se tem nele. É mínimo. Ele sabe consciente. Ele sabe num momento de maturidade. 15, 17, 18 anos. Ainda nunca tem ele. Então, qualquer coisa. Eu vou poder fazer. A mim está conselho a todos os jovens. Todos os jovens. Todos os jovens. Sobrevive. Tive 25 anos. Acabou a entrar em nenhum problema ali. Depois eu decidi. Se você cresce. Se você cresce. É brutal. Tem alguém com 40 anos. Com 100 anos. Com 90 anos. Você não está fazendo nada para morrer. O corpo. Você está mais preparado. Mentalmente. Você está mais preparado para receber essas coisas lá. É que é um jovem. Que tem nenhuma experiência de vida. Esse corpo. Que é um jovem. Não é, um jovem. É legal. Não é, não é, um jovem. Não é, não é. Não é? É. É. É assim que tem que ser. Agora, eu quero falar de dois pontos. Primeiro, eu falo de causa de consumo. Depois, temos um exemplo de que eu sei aqui, a mim vive alguns anos nos Estados Unidos, quer dizer, eu sobrevive. Como a minha mãe também, eu não quero ser bandido. Eu não consigo ser. Só que cada reação, cada som tem uma reação e cada causa tem uma consequência. E a consequência foi o que você contasse comigo. Então, um primo lá, hoje, é sagrado, e me quer a ser espelho. A mim prende inglês rápido, e entra dentro de uma casa, aquele rapazinho que eu te falo criou, eu não mentia que era espelhante. Então, dois anos atrás, eu te falo. Eu falo, bro, minha irmã seria isso ali na católica. Também, Jacira, tenho o respeito. Tenho o respeito para Jacira. Minha brora, long time. Dois, três anos, né, Jacira? Long time. Uma long time, sabe? É sim. Aquele meu primo, eu falava, eu falo assim, só se eu vou... A mim tem culpa para o que eu fumo hoje. A mim é o espelho. Já. Espião hoje também. Fazer o que ele quiser fazer. Por exemplo. É fácil no jogo negativo, pessoal. Positivo é que eu faço. Falando de causa de consumo, vamos aqui no sota fala de parte, que fica claro, em primeiro lugar, a mim é o último alguém para apontar, a mim é o que eu fumo, o cheiro a dedo. A mim é um agarrado. Um agarrado na recuperação. Um é dito na recuperação. A mim, se eu fumo por ganso, mano, eu não entendo. Eu não fumo, mas eu não fumo. Se eu fumo, eu não fumo. A mim é o que eu fumo, eu não entendo, eu sou o que eu fumo, mas a mim é o primeiro que eu falo, é o que eu falo. A mim é o que eu falo. Minha ponto de vista. A mim é o que eu falo diante de presidente, diante de julgador, diante de quem que for, para morrer uma verdade e quem vive. E me sabe onde que ele é bom e onde que está sem ele. Porque tem nada que está convencendo. Então, a filosofia que eu estou usando ele, que é o seguinte, ok, porque a planta em si, que existe nada mais a planta, mas fumo, para você, caro, ele é ferro, e doutor, eu fumo para trás. Não é que eu me ligar, meu osso não é que eu fumo para frente. A mim é a minha filosofia que é catagote. E a última, a melhor resposta que eu acho era um flano que não está fumando junto, hoje eu estou vivo, seja, o moço fala, para morrer o que eu fumo, eu falei, para morrer um mês que é água, o piteu. Eu falei, só para morrer o que é lá. Agora, quanto à causa de consumo, que existe uma causa linear, que existe um... que existe um caos linear, tem alguém, bom, não, não é consumo, tem alguém que está consumindo para fazer violência, tem alguém que está fazendo violência para consumir. Coisa que você leva alguém que o consome, se eu vier uma pergunta, alguém que está falando, pobreza, você fala tudo o que, o que você consegue justificar, e você fala, não, será? Mas o que você leva alguém que o consome, é sentimentos. O que você leva alguém que o consome, é sentimentos. tem um vazio, que não está possui dentro de nós, que não está deixando crido, que não está vai tapando. E o que o consome está fazendo? É tapar momentâneo em mim. Quem que fala com por, é caçado e mentiroso? Com por, é rei de sábios, e mentiroso? A mim dará compor, três dias, cada dia eu mudiando, eu tinha casa. Só que é um sábio, um momento em que os problemas, está vendo? Multiplicado. E os que não sabem, de uns minutos, só que... Sabe? E nesse dia, nesse dia, eu me dará nos títulos. Eu vou gostar, eu vou querer essa. Eu vou gostar, tem aquela mulher lá na casa, que está falando, eu mario, eu sou de polcon, esse polman, com compor. Isso é uma coisa séria. Agora, essa consequência, é drástica. Nós temos um país, monoparental. Pensa tudo na bar, no cadê, no cemitério. Bandagem. Tudo é mentira. Mas um grande maior. Bota bar, Bota fazia. um, bota pergunta, canto alguém que tinha seu pai na casa, um ou dois que se levantou. Bota bem lá no centro de recuperação, bota fazer mesmo pergunta, bota banha, tudo alguém que se fuma até a bíblia na rua, bota fazer mesmo pergunta. Só se não tem que ripa aquele mesmo coisa. Agora, não tem que pôr um vírgula. Aí nunca, nunca tem que pôr culpa para ele ganhar pai, não. o indivíduo é responsável para mim, tem que pôr e que pôr e que pôr na sua boca. Para não tem tanto alguém que tem nem mãe nem pai, mas que vence. Então, é com coisa linear. Minha mãe passa, talvez, mais pior que mim. Para mim, foi filho único. Não foi, não. Nhi filho único. Por isso que sempre a gente ouve irmãos na rua. E filho único, se crê pobre e rico, sempre pareceu um chupete. A minha mão da bicicleta desde canto existe. Não sei se não tem? Minha viagem, fazia tudo aquela coisa. Não era tudo aquilo outro. Mas, a figura paterna estava na Holanda. Enquanto que bobo, teu diabo, aquele vós que o peito do diabo, teu vivo, a minha vós que minha pita era de presente. Era saiba, era top. E vós, minha mãe, era de diabo. que demonizam a minha mãe durante muitos anos. Não tomam cuidado que demonizam a minha mãe para a mãe crer odiar no direito. Se não houve, é conceito. Se nunca houve, é conversa. Exatamente? Hoje, por isso que tudo que o que a mãe ainda fala é minha mãe. Não teve tanto tempo de pisa aquela mulher. A mãe tem um ciúme de titio que está aqui embaixo da casa. Se a mãe tem lombado de piteu que está tratando um fiche e conseguir valorizar a sua mãe desde o início. Me tem hoje que me dá conta depois que me vive na recuperação. Mas é tudo ao contrário. Não que minha mãe é rádio, mas há de haver um equilíbrio. Você tem que entender? A minha mãe e a minha mãe empolheceu para a mãe mandar a minha bicicleta e a minha mãe que tenta corrigir. Tenta meter. Ele que era mãe que era pai. Uma mãe que vai trabalhar de cedo, que vai escolar de noite, para a educação. Deixando com o espaço aberto para a droga à vontade. E, cara, gosto daquela informação. A mãe estava trabalhando de sério na escola de noite para a educação. Não é verdade? Foi com boa intenção, mas é que ela chega lá. É que ela chega lá. Enquanto o pai estava ausente, ela mandou o presente. Ele estava presente. Estou ausente. Estou ausente. E, cara, não é verdade? Então... E é justamente que ela, na verdade, se o mãe que estava à aula, tudo com a intenção de dar o melhor para o bobo, ele tinha tempo para o bobo. Aquele tempo, o caçava na rua porque era alguém que se guiava para os seus exemplos. Entende? Então, ele é quem não critica. Na verdade, também termina em raciocínio. Eu vou acelir para o franho, mas nós, se não crer, tem uma ilusão que está fraca. Não. Rapa tem que ter exemplo. e se pensa em alguém só o bici. Rapa tem que ser... Só o bici casaco. Só o bici casaco de rapa tem que ter responsabilidade do seu riba. Eu adoro o seu presidente. Só o cirário e vou até trazer casaco. Eu trouxe casaco. Toma. Desce casaco, por favor. Exatamente o que ele é. Então, só o assumir como rapa é saber um casaco com todas as responsabilidades do seu riba. Boca mori. Não. Esqueça o rapa. Não somos seres humanos. Nós não teremos exemplos para cada um. A mim sim teremos exemplo como rapa. Enteremos como pai, como irmão, como tio, como padrinho. Então, esquece. Responsabilidade social é que é um assunto exclusivo para rapa ou para artistas ou para quem é que é celebridade ou popular. Esquece, para o mundo de lá, sociedade se traz seu corpo de fora para responsabilizar alguém para a educação de sociedade. Então, conseguimos falar. Nós que é mais grande, nós que é alguém que está seguindo, nós que é irmão, nós que é pai, nós que é filho mais grande ou qualquer coisa do género. Não entendi. Mas tudo mal que não está a fazer. Tudo mal não. Tudo coisa que não está a fazer para nós. ou é bem ou é mal. Mas, impacto do que as coisas que não está a fazer para nós tem para alguém que está já como exemplo. Então, se nós não crer e educar nossos filhos, que adianta, o filho, ah, você tem que ser bom alguém. Tem uma coisa que empreende com o meu filho, ou seja, um monte de modo que ainda funciona. Minha filha, a mitura alguém está a cumprimentar. Nunca sabe se ele é bom ou mal para uma pessoa que não está a cumprimentar. Então, a mitura alguém está a cumprimentar. Ou sana ou fei ficha ou cheque. Então, minha filha, tudo alguém está a cumprimentar. Minha filha, que tem alguém débil mental, que tem alguém doente, que tudo alguém está a cumprimentar. Para morrer, eu hoje não sei, mas nunca falei, nunca para cumprimentar a outra mulher. Lire, por exemplo, então, 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 eu não sei, mas o meu comportamento é seguir para as pessoas. Então, é exatamente o que é isso, que coisa funciona e que deve funciona. A nós é encarregada para a educação de nós contemporâneos, de nós filhos, de nossa geração e de sociedade que nos tem inserido nela. Para já, é para alguém que te influencia. Te influencia, sim. Mano, que ali, que não discute para morrer. Influenciar. Não, não. A mãe que não te piste, coisa que não te come, quando ouvir de influencia, a mãe que não se lança na floresta, ela está na morte. Terceiro. Que tem coisa, é uma barriera que ele vê muito. A nós é fruta de meio, a nós é fruta de sociedade que nos tem inserido. Para já, influencia. Alguém pode influenciar, mas o povo pode ser influenciado, influenciado e aceita a influência que alguém dê. Você sabe? Então, exatamente aquele, gente, obrigado, para a paciência, para o Biro, para a senhora puxar conversa, mas aquele, nós tudo não tem nosso papel, que não põe papel na rapa, que não põe papel na artística, não põe papel na nós. Não tem ficar contente, eu que não tinha, mas nós está conosco, mas nós tem estado, que pega teso, nós tem a firmeza. Por isso, nunca foi tudo, para nunca faz, nós. Obrigado, que nós bem-te ali, firmeza é nós que está a fazer acontecer 10 de 1900 e aquele outro mês. Marronho, que gale a lomba e é de angsta. e subscreve na canola, e ativa o sininho, porque se me ousar, isso é possível. Fica fixe, até o próximo vídeo. É nóis, e tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho